No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, segunda-feira de novidades, o Grêmio tem, então nessa semana, um grande nome para ser anunciado. E um nome surgiu, um novo nome surgiu aí na pauta e vamos falar sobre ele, que deve ser aí um dos nomes especulados pelo Renato. Mas, antes de mais nada gurizada, eu quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, compra tua camisa de time por lá, porque o preço é muito justo, frete grátis para todo o Brasil e se tu colocar o cupom no tag, tu ganha ainda 5% de desconto, vai lá então, link na descrição e no comentário fixado. O nome da vez então gurizada, o nome da vez agora é dele, Caio Jorge, exatamente, as ligações aí do Renato na última sexta-feira foram intensas e numerosas, é isso que diz o Caliel lá da Band, foi apurada essa informação onde Renato ligou não só para um, mas para vários nomes, né, empresários, jogadores, conversou com alguns deles, com alguns nomes grandes, alguns nomes intensos aí no mercado da bola. O Grêmio, então, por meio do Renato, tentou o Rodrigo Moniz, foi recusado, aí te trouxe aqui também essa informação, que foi um nome aí que já tinha sido cotado no Grêmio na metade do ano passado. Só que agora tem um novo nome, que é o nome de Caio Jorge, atualmente ele está no Frosinone da Itália, exatamente, o Caio Jorge recebeu o contato de Renato Portaluppi com convite para jogar no Grêmio. Porém, por hora, o negócio é tratado como extremamente difícil, por quê? Porque ele está voltando de lesão e agora ele está se firmando no clube novamente, né, inclusive, deixa eu até confirmar, acho que ele fez gol nesse final de semana, ó, teve um jogo ontem, Frosinone versus Cagliari, exatamente, ele fez gol aos 96 minutos, nos acréscimos do final do jogo. Então, o Grêmio aguarda respostas, não uma, respostas, nesta segunda-feira, porque temos alguns nomes em pauta, né, alguns nomes em pauta, e um dos nomes é o de Caio Jorge, que é esse novo nome que surgiu, que a gente está, então, agora, apurando mais detalhes, mais informações. O jovem, para quem não sabe, foi revelado no Santos, está na Itália atuando pelo Frosinone, 100% agora recuperado de lesão, que era no joelho, e agora, então, ele, a ideia é que ele permaneça no futebol europeu para se firmar por lá, então, por isso que é extremamente difícil essa negociação, porém, o Grêmio aguarda respostas, né, o clube, né, do Caio Jorge, o Frosinone, trabalha também com a ideia de recuperar e aproveitar o jogador na sua plenitude, então, por isso que é muito difícil, mas o Grêmio espera, sim, anúncios, né, respostas para ter anúncios nesta semana. Lembrando que o Grêmio procura um ponta-direita, um centro-avante, um lateral-esquerdo, como os três principais nomes, principais posições, mas deve também pintar se conseguirem um jogador para o meio de campo. Lembrando que quarta-feira o Grêmio entra novamente em campo, agora na Arena, contra o Zequinha, São José, né, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho e estaremos lá presentes e vamos ver se a gente descobre até lá algum nome que possa, de fato, chegar ao imortal, beleza? Vamos aguardando alguns nomes que parecem terem sido cortados, né, negados pela direção. Gabigol, Douglas Costa, deixa eu tentar lembrar de outro, ah, o Muniz, né, que foi recusado, dizem que o grande nome não deve ser o Daverson também, então vamos aguardar para ver quem deve ser esse jogador. Cara, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não digo como o grande reforço, mas como é um jogador relativamente barato, eu traria Mastriani, Mastriani do América Mineiro, que o Mastriani é um que, cara, tem bons números, não é um jogador velho, tem 30 anos, e ele está no embrólio de para onde que ele vai, o Atlético Paraná estava negociando, não vai mais contratá-lo, e agora quem entrou na briga, se eu não me engano, é o Vélez, o Vélez está tentando contratar o Mastriani. Cara, por que o Grêmio não tenta esse jogador? Por que não tentar? Por que não tentar? O jogador tem bons números, não é um jogador velho, por que não? Por que não? Então, o Mastriani agora está, então, se acertando, está negociando com o Vélez, o Grêmio podia se atravessar. Até a última informação é que foi avançado agora, há meia hora atrás. Mastriani e Vélez avançam, no momento existe um acordo com o América Mineiro para a compra dos direitos econômicos, o jogador pretende cobrar mais do que oferece, as negociações continuam, mas, enfim, não sei, daqui a pouco o Grêmio entra e consegue, eu queria, mas é um nome que foi e já entrou em pauta no Grêmio, mas parece que esfriou. Agora vamos aguardar para ver o que o Grêmio nos prepara. Será que o grande reforço vai ser, de fato, a Bobacar? Eu queria, se for para ser o grande reforço, que seja a Bobacar. Beleza? Curisada, deixa o like, te inscreve no canal, até o próximo vídeo e hoje teremos live, mas não aqui, na Twitch. Twitch.tv barra notegfut, vai lá que hoje teremos live a partir de umas, acho que 19h30, 20h30, em algum desses horários, mas já segue, ativa a notificação por lá tudo que tu vai ser notificado quando abrimos live. Beleza? Um abraço, tamo junto, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tchau.